Julgue o item que se segue a respeito de arquitetura e tecnologias de sistemas de informação. Usualmente os data warehouses dão apoio a análises de série temporal e de tendências, as quais requerem maior volume de dados históricos do que os que geralmente são mantidos em bancos de dados transacionais. Certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, nós primeiro precisamos, como a própria questão pede, o entendimento de data warehouse e também o entendimento e a diferenciação sobre bancos de dados transacionais. Após isso, aí sim vamos poder analisar e dizer se está certo ou errado essa questão, então acompanha comigo. Primeiro vamos ao conceito de data warehouse. Quando ouvimos falar nisso, vamos pensar em um depósito de dados. Então vamos entender data warehouse como um grande depósito de dados, como um grande armazém de dados. Se a gente pegar, por exemplo, o William Inman, que é um dos principais teóricos sobre data warehouse, um dos primeiros a conceituar, ele diz o seguinte. O depósito de dados do data warehouse é uma coleção de dados orientados por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil, que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisões. Percebe que o Inman aqui, ele diz que o principal objetivo de um armazém de dados, de um depósito de dados, de um data warehouse, é dar suporte aos processos de tomadas de decisões. Mas vamos entender um pouquinho o que ele quer dizer também como uma coleção de dados orientados por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil. Acompanha comigo. Quando eu digo orientado por assunto, a modelagem é orientada a partir dos principais assuntos da empresa. Quer dizer, o armazém de dados, o data warehouse, vai justamente ter a preocupação de armazenar esses dados dentro do data warehouse, mas de acordo com os principais assuntos da empresa. Por exemplo, como ali está citado, uma empresa onde os principais assuntos são vendas, estoque e controladoria. Então, no data warehouse, esses assuntos serão organizados, a modelagem vai organizar os principais assuntos dentro do data warehouse, os principais assuntos usados por aquela empresa. Isso significa que ele é orientado por assunto. Perfeito. Outra informação importante, se a gente fosse imaginar aqui, como se dá isso na prática, os chamados sistemas transacionais ou sistemas OLTP, que justamente são aqueles sistemas transacionais que a empresa usa no seu cotidiano, como, por exemplo, seus arquivos e documentos que ela gera, os sistemas CRM, que são os sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, os bancos de dados operacionais, aqueles onde há as operações do cotidiano da empresa, e também os sistemas ERP, os sistemas de gestão empresarial, tudo isso são bancos de dados transacionais ou sistemas transacionais, que acabam gerando muitos dados ao longo dos dias, dos meses e dos anos. Esses dados vão passar por um processo que nós chamamos de ETL, que é extração, transformação e carregamento. ETL, extract, transform e load, quer dizer, extrair, fazer a extração desses dados, transformar e carregar esses dados nos data warehouse, através de data markets, que organizam isso por assuntos. Então, quando a gente diz que o data warehouse vai organizar por assunto, é essa ideia, é que os sistemas transacionais, eles geram muitos dados no cotidiano. Após isso, entra em cena o sistema ETL, que extraem, transformam e carregam isso dentro do data warehouse, através de blocos conhecidos como data mart, que vão organizar isso por assunto, como eu fiz ali, um bloco data mart organizando assuntos como vendas, outro bloco de data mart organizando isso como controladoria. É um pouco isso que faz a ideia da organização por assunto. Agora, além disso, o data warehouse também tem que ser integrado. E a integração é realizada do ambiente operacional para as aplicações do data warehouse, e visa padronizar os dados dos diversos sistemas em uma única representação, para serem transferidos para a base de dados única do data warehouse. Quando a gente fala em integrado, basicamente é o seguinte. Então, vamos imaginar que um sistema A da empresa trata Estado Civil como sou, cas, cep, div e viu, de solteiro, casado, separado, divorciado e viu. Vamos tentar imaginar isso, certo? Já um sistema B trata Estado Civil com código, código 1, 2, 3, 4 e 5. Então, são sistemas transacionais da empresa, que tratam a mesma informação, só que cadastrada nos sistemas transacionais de forma diferente. E é necessário que os sistemas ETL, que fazem a extração, a transformação e o carregamento, consigam deixar isso de forma integrada num padrão só, para que quando isso seja armazenado no armazém de dados, no data warehouse, tenha um padrão só. Por exemplo, aí foi escolhido como padrão sou, cas, cep, div e viu. Então, aquele sistema A e o sistema B enviaram dados de uma forma ou outra para o data warehouse, que são sistemas transacionais, sistema A e sistema B, só que mandavam esses dados diferentes para dizer a mesma coisa. Então, o sistema ETL acaba padronizando isso para que fique integrado de uma maneira correta no data warehouse. Além disso, o data warehouse deve ser variável com o tempo. Isso estava na questão, que é formar um histórico. consiste, então, na manutenção de um histórico de dados em relação ao período de tempo maior que os sistemas comuns. Então, os sistemas transacionais mantêm os dados por um certo período de tempo e depois descartam esses dados. No data warehouse, o data warehouse vai armazenando esses dados num período de tempo muito maior, porque a análise desses dados posteriores será feita de acordo com esse histórico. É uma forma ou um conceito que acaba formando uma memória corporativa daquela empresa, o que aconteceu, por exemplo, nos últimos anos em relação aos dados gerados naquela empresa. Todos os dados históricos, então, são armazenados, possibilitando o tratamento de extensas séries históricas. Então, o fator de um... Sempre que uma prova perguntar, o data warehouse analisa dados históricos? Claro, ela trabalha com o histórico dos dados gerados ao longo dos anos, meses, daquela empresa. E o que o conceito quis dizer com não volátil? Bem, essa é fácil entender. Após serem integrados os dados dentro do data warehouse, então, eles são integrados e transformados, os dados são carregados em blocos, que nós vimos lá, os data marks, possibilitando realizar apenas consultas e relatórios, não permitindo atualização. Significa o seguinte, se naquele ano tal foi armazenado dentro do data warehouse e que esses são os dados gerados naquele ano da empresa, não pode alguém entrar lá e alterar isso, porque se perde a ideia do que aconteceu naquela época, naquela empresa. Então, o data warehouse é diferente dos sistemas transacionais, que são volátiles, os dados ficam alterando à medida que a empresa vai evoluindo. O data warehouse armazena os dados históricos, mas representando exatamente o que foi gerado naquele ano naquela empresa, sem novas atualizações que possa interferir numa análise correta do que aconteceu ao longo dos anos daquela empresa. Por isso que dizemos que dados armazenados no data warehouse são não voláteis, certo? Beleza, aqui só para dar uma ideia, então, repetindo, os sistemas transacionais, que nós vamos chamar aqui de OLTP, que são justamente os sistemas de processamento transacional da empresa, como sistemas de gestão empresarial, ERP, os arquivos e documentos gerados no cotidiano, os sistemas de relacionamento com clientes, o CRM e os bancos de dados operacionais que operacionalizam a empresa, isso tudo é chamado de OLTP. Aí, sempre lembrando que entra em cena o sistema ZTL, que então transformam e carregam isso dentro do data warehouse, dentro do armazém de dados. também dados advindo, muitas vezes, de fontes externas, também que se relacionam com a empresa, por mais que seja uma fonte externa, como, por exemplo, imagina que a empresa tem lá as suas redes sociais, e essas redes sociais geram inúmeras informações advindas de fontes externas dos clientes. Então, é importante que o sistema ZTL também carreguem isso dentro do data warehouse, certo? Depois, posteriormente, para fazer a análise dos dados do data warehouse, nós podemos usar os sistemas OLAP, que, diferentes dos OLTP, que são para transacional, o OLAP é para análise. Então, os sistemas OLAP são aqueles utilizados para analisar esse histórico de dados que estão armazenados no data warehouse, no armazém. E uma outra forma de buscar informações novas e novas situações, novas inferências, é através de sistemas que conhecemos como data mining, que é a mineração de dados. Minerar dados é trabalhar em cima do grande volume de dados do armazém de dados para descobrir novas situações que ainda não foram percebidas por essa empresa e que podem gerar novas tomadas de decisões que antes nem eram percebidas. Então, o sistema de mineração de dados busca novas situações em relação àquele grande volume de dados do armazém de dados, das quais os sistemas transacionais ou a simples análise feita através de sistemas OLAP ainda não tinham percebido. Até quando a gente fala da grande diferença, então, entre OLTP, sempre lembrar, OLTP são os sistemas tradicionais, transacionais, ou seja, são os operacionais das organizações utilizados no processamento dos dados de rotina, que são gerados no cotidiano, que são gerados diariamente para realizar a função da execução do negócio em si. Isso é OLTP. Quando a gente pensa em OLAP, OLAP já é a ideia de analisar o grande volume de informações nas mais diversas perspectivas dentro do Data Warehouse, com aquele grande volume de dados históricos armazenados no armazém de dados, e vai fornecer, então, suporte para as funções de análise do negócio e tomada de decisões, além do próprio Data Mining, que também vai minerar novas situações dentro do Data Warehouse. Bem, pessoal, com tudo isso, a gente já tem um bom embasamento teórico para responder essa questão. Então, acompanha comigo, então. Usualmente, os Data Warehouse dão apoio à análise de série temporal e de tendências? Sim, claro, porque o Data Warehouse armazena um grande volume de dados de uma série histórica. Então, sim, dão apoio à análise de série temporal, porque ele armazena o histórico das transações que essa empresa fez ao longo dos anos. E de tendências? Sim, porque até os sistemas Data Mining, em cima do Data Warehouse, podem minerar novas tendências das quais os sistemas OLEP ainda não perceberam, as quais requerem maior volume de dados históricos. Perfeito, o Data Warehouse tem essa ideia, armazenar um grande volume de dados históricos do que os que geralmente são mantidos em bancos de dados tradicionais. Os bancos de dados tradicionais fazem parte dos sistemas OLTP, que é o cotidiano da empresa, que não tem a preocupação de manter uma série histórica tão grande. Agora, o Data Warehouse, sim, tem a preocupação de ser um grande armazém de dados, para armazenar um grande volume de dados, montando uma série histórica para justamente facilitar, dar apoio à análise das séries temporais e das tendências que essa empresa vai utilizar para a tomada de novas decisões. Então, com certeza, certíssimo marcamos essa questão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.